Ventilação mecânica. No artigo dessa semana a gente vai abordar um tema comum, cada vez mais estudado, que é a hiperóxia. Então o artigo de hoje vai tratar sobre a hiperóxia em ventilação mecânica e a associação com a mortalidade. O artigo escolhido para tal foi um artigo publicado recentemente, em 2018, na Critical Care, que é a hiperóxia na sala de emergência e a sua associação com a mortalidade em pacientes sob ventilação mecânica. Vamos lá então. No artigo, na parte inicial, o autor fala que a hipóxia, ela é mais estudada, evitada na ventilação mecânica, nos pacientes graves, enquanto a hiperóxia, ela ainda é pouco estudada e é muito tolerada ainda nos ambientes de terapia intensiva e nos ambientes de emergência. Mas os efeitos da hipóxia já são comprovados, e a hiperóxia já tem cada vez mais comprovações dos seus efeitos prejudiciais, como em pacientes com infarto agudo do miocárdio, onde tem maior risco de pacientes com hiperóxia, maior risco de infarto recorrente, de arritmia. Pacientes em ventilação mecânica têm associação com maior mortalidade e diminuição nos dias livres de ventilação mecânica. Pacientes com trauma TCE, trauma craniocefálico, também têm associação com piores desfechos funcionais associados à hiperóxia. A maioria dos estudos, eles avaliam exposições prolongadas à hiperóxia para avaliar seu efeito. Os estudos entre 24 a 72 horas. No entanto, com a exposição breve, por pouco tempo, ainda é desconhecido os efeitos que a hiperóxia pode vir a causar. E na sala de emergência, no departamento de emergência, a hiperóxia ainda é bastante tolerada e é muito comum ainda de se encontrar, certo? Então, o objetivo do estudo foi avaliar a exposição inicial à hiperóxia após intubação, logo nesse período subsequente, esse período inicial, em pacientes que, posteriormente, na UTI, estarão com normóxia, com a faixa de PO2 dentro do tolerado. A hipótese dos autores é que a hiperóxia na sala de emergência está associada com aumento da mortalidade e aumento do tempo de estadia hospitalar. Os métodos foram um estudo de corte realizado usando a base de dados de ventilação mecânica de um hospital acadêmico, terciário, que foi coletado nesse setembro de 2009 a março de 2016. Os critérios de inclusão utilizados no estudo foram Todos os pacientes com ventilação mecânica foram incluídos, foram colocados como critério de inclusão. Pacientes acima de 18 anos, com ventilação mecânica através de tubo endotraquial, com normóxia, ou seja, a PO2 entre 60 e 120, no primeiro dia de admissão na UTI. A análise se restringiu a esses pacientes com normóxia na UTI, ou seja, que tiveram hiperóxia durante a presença na sala de emergência e logo que foram admitidos na UTI já estavam com normóxia. Fizeram isso por quê? Porque já há estudos com períodos de exposição prolongadas à hiperóxia e também essa abordagem foi com o objetivo de restringir aos dados relativos ao breve período de hiperóxia, disposição à hiperóxia na sala de emergência. Foram excluídos do estudo pacientes que foram a óbito ou foram estubados dentro de 24 horas, pacientes com insuficiência respiratória crônica que precisassem de ventilação mecânica, com tracheostomia que foram transferidos para outro hospital ou aqueles com diagnóstico de SARA através do critério de Berlim. Os procedimentos foram coletados nos dados gerais, dados demográficos, comorbidades, valores laboratoriais, durante o período de internação na sala de emergência, uso de vasopressores, antibióticos, os dados relacionados à ventilação mecânica também foram coletados na sala de emergência e também na UTI, duas vezes ao dia ao longo de duas semanas. Os dados de ventilação mecânica foram referentes às variáveis gasométricas, trocas gasosas e mecânica respiratória. O desfecho primário do estudo foi avaliar a mortalidade intra-hospitalar. E o desfecho secundário foram os dias livres de ventilação da UTI e do hospital. Os pacientes foram seguidos até a auto-hospitalar ou o óbito. Então, análise estatística, vamos falar brevemente. Os pacientes foram divididos em três grupos de exposição ao oxigênio. Hipóxia, com o PO2 menor que 60, normóxia, com o PO2 entre 60 e 120 e hiperóxia, com o PO2 acima de 120. Posteriormente, em outra análise, o grupo hiperóxia foi categorizado em hiperóxia leve, com o PO2 entre 121 a 200. Hiperóxia moderada, com o PO2 entre 201 a 300. Hiperóxia grave, com o PO2 acima de 300. Após a correção para comparações múltiplas, o p-valor foi colocado como estatisticamente significante quando menor que 0,017. Foi feita a análise logística de multivariável para determinar os preditores independentes de mortalidade. Uma relevância clínica com o p-menor que 0,05. São os dados mais importantes da análise estatística que eu avaliei. Vamos entrar agora nos resultados do estudo. O fluxo, o diagrama de fluxo. Vamos avaliar o diagrama de fluxo. Essa é a tabela 1, que apresenta as características basais dos pacientes. Vamos lá, então. Então, aqui na figura 1, 3.525 pacientes sob ventilação mecânica. 688 destes tiveram com normóxia na UTI e foram incluídos no estudo. Estes tiveram alguns com hipóxia, 38 com hipóxia, 350 com normóxia e 300 com hiperóxia. Quanto às características basais, vamos lá. Temos algumas de idade, gênero, raça. Quanto às comorbidades, não tivemos diferenças estatisticamente significantes entre os pacientes. Mas a gente nota que, apesar de não ser significativa, uma porcentagem maior de diabetes, 50% no grupo hipóxia, e 13,2% no grupo hipóxia também de doença renal, fase final, fase aguda. Dentre as indicações para ventilação mecânica, em todos os grupos, predominou a indicação de sepsi como causa da intubação. Em torno de 33, 34% no grupo normóxia e hiperóxia, e 44% no grupo hipóxia. Fora isso, a única variável com significativa diferença foi no Apache, que é uma medida de gravidade, que foi maior no grupo hipóxia, frente aos outros grupos. Essas são as características basais. O grupo hipóxia também apresentou valores menores de pressão sistólica e de valores maiores de lactato, que podem ser indicadores de gravidade ou descompensação destes pacientes. Agora vamos para os dados característicos de oxigenação e ventilação mecânica. Quanto aos dados de características de oxigenação e ventilação mecânica, ele está exposto na tabela 2, que nós vamos avaliar. Mas para vermos aqui rapidamente, nós tivemos 43,6% dos pacientes expostos à hiperóxia, 50,9% à normóxia e apenas 5,5% à hipóxia. Vemos aí que a hipóxia já é, pelos efeitos que a gente sabe, deletérios, um efeito prejudicial que vem sendo combatido, mas a hiperóxia ainda bem tolerada na ventilação mecânica e isso precisa ser mudado. Vamos lá então para a tabela 2. O que chama a atenção, os valores de FiO2, no grupo hipóxia 60% a FiO2, normóxia 68% e no grupo hiperóxia 80% a FiO2, valores bem altos. A FiO2 e FiO2 também do grupo hipóxia 106, do grupo normóxia 129 e do grupo hiperóxia em média 270, que se classificaria se fosse por média, como hiperóxia moderada. Então, temos aí valores bem elevados. Valores de mecânica ventilatória, todos dentro de uma normalidade, já são assuntos mais debatidos, mais já definidos. Também dentro da UTI, no primeiro dia a gente vê que a FiO2 caiu bastante em todos, e a gente vê em média pelo menos acima de 60 no grupo hipóxia e a gente vê já aqui uma FiO2 em média de 46 para todos. A FiO2 aqui dentro da normalidade, ainda com o grupo hiperóxia com uma FiO2 um pouco mais alta, mas dentro do valor de normalidade, certo? E esses valores dentro da UTI foram mantidos ao longo do tempo. Então, no resultado, depois da característica de oxigenação e ventilação mecânica, fomos para os desfechos clínicos. Nós tivemos uma mortalidade hospitalar de 23,5%. Os pacientes com hiperóxia tiveram uma maior mortalidade, 29,7%, comparado ao grupo normóxia e o grupo hipóxia. Até dentro mesmo do grupo hiperóxia, a mortalidade foi aumentando conforme a gravidade. Nós vamos ver agora nos gráficos e nas tabelas. Vamos lá. Aqui, a curva mostrando a mortalidade de acordo com o grupo hiperóxia ou normóxia. A gente vê que a hiperóxia, a proporção de sobreviventes da hiperóxia vai diminuindo ao longo dos dias, ao longo dos 28 dias. Isso acentua muito aqui. Depois do sétimo dia, tivemos uma maior mortalidade do grupo hiperóxia. E nos resultados secundários também tivemos uma diminuição dos dias sem ventilação, dias sem UTI, sem hospital, conforme maior gravidade. Nós vemos também que... Vamos lá voltar para os resultados. Por último, nos resultados, a gente vê que a hiperóxia aumenta a mortalidade conforme a gravidade também. Aqui nós vemos esse gráfico aqui do estudo que mostra que... Aqui nós temos a normóxia, hiperóxia leve, moderada e grave. Ou seja, a sobrevivência também... Quanto mais grave, maior é o efeito deletério da hiperóxia, maior o risco de mortalidade. Vamos agora chegar na parte final do estudo, que é a discussão. Na discussão, os autores comentam que a hiperóxia ainda é muito comum na sala de emergência. Teve uma média de FO2 de 70% e a taxa de hiperóxia pré-UTI foi de 43,6% dos pacientes. Ou seja, ainda é muito comum e muito grave. Esse trabalho foi o primeiro a mostrar que a breve exposição da hiperóxia dos pacientes leva a piores desfechos com, inclusive, o aumento da mortalidade. A hiperóxia pré-UTI foi associada com o aumento da mortalidade em uma taxa de 29,7% maior do que dos outros pacientes. O autor continua relatando que os guidelines indicam uma saturação-alvo entre 94% e 98% nesses pacientes graves. E recomenda que seja reduzido o valor de oxigênio conforme os pacientes estejam nessa faixa de saturação. No entanto, vários estudos anteriores mostram que, na maioria do tempo, os pacientes ficam com valores mais elevados de saturação, entre 96% a 100%. Outro estudo mostrou aqui maior que 98%. Outro estudo mostrou que a média da PO2 foi maior que 120%. E, por último, um estudo multicêntrico recente nos mostra que leva a uma piora dos resultados. De novo, ele continua aqui mostrando que leva a uma piora com a FO2 maior que 90%. Aqui a FO2 acima de 90% é comum no ambiente de emergência, certo? Em relação aos desfechos clínicos, os autores relatam que a hiperóxia é tanto tempo quanto dose dependente, e a sua associação com os desfechos, e que ela sendo precoce e alta, seus efeitos são bastante lesivos. Quanto mais cedo e maior for, mais lesiva ela é aos pacientes, correto? O autor fala aqui por conta não somente da produção de radicais livres, porque também a hiperóxia causa vasoconstrição e uma diminuição paradoxal da entrega de oxigênio em áreas de região prona, como coração, genes e cérebro, certo? O autor sugere que os dados encontrados representam o efeito da hiperóxia na sala de emergência, pois esses pacientes foram com normóxia após admissão na UTI, que seria o maior efeito lesivo. Um estudo em um único centro randomizado e controlado mostrou que a normóxia reduz a mortalidade em cerca de 8,2%. Foi similar a diferença entre a mortalidade com normóxia e hiperóxia nesse estudo que foi de 8,3%, mostrando aí o potencial efeito na mortalidade, que pode ser até em torno de 8% maior nos pacientes que estão com hiperóxia, correto? Por fim, os autores relatam das limitações do estudo. Eu destaco aqui pelo fato de ser, dentre as limitações, o estudo ser realizado em um centro único. E também outro fator que ele relata, que eu achei importante, foi a falta de protocolo na coleta dos dados de... aqui, né, do tempo da coleta de análise dos gases arteriais, da gasometria arterial, bem como do tempo, ou seja, o tempo que esse paciente ficou exposto a hiperóxia. Não ficou bem definido, não ficou bem claro. Então, ele relata que isso pode ter um efeito, apesar de ser reduzido, mas pode ter um efeito no estudo, correto? Um efeito complicador. E ele sugere até novos estudos com maior exatidão nesse controle dos dados da ventilação mecânica, de oxigenação e da coleta de gases arteriais. Então, ele conclui, para a gente finalizar, que a exposição à hiperóxia na sala de emergência é comum e associada com o aumento da mortalidade em ventilação de pacientes que, posteriormente, estarão sob normóxia após a admissão na UTI. Então, sugere-se que a hiperóxia, imediatamente após a intubação, já pode causar danos severos e que a normóxia deve ser objetivada desde o início da ventilação mecânica para melhorar os desfechos desse paciente. Então, o insight que fica aqui é que nós temos que ter esse controle da oxigenação desde o início, evitar aquele parâmetro de você já deixar 100% até vir a coleta de exames laboratoriais, porque a gente sabe que nem sempre elas vêm com rapidez. Isso varia muito de cada ambiente, certo? E também, outro insight que fica, que a gente tem que ter esse controle desde cedo, que já no início da ventilação mecânica pode ter efeitos nocivos para o paciente, efeitos prejudiciais, e que a gente deve objetivar sempre manter a PO2 dentro do valor de normalidade, mantendo uma PO2 entre 60 a 100 e uma saturação entre 94 a 98%. Bom, pessoal, esse é o artigo que eu tinha para mostrar para você nessa semana, correto? Se você gostou do artigo, curte ele e compartilha. Se tiver alguma dúvida, alguma crítica, quiser perguntar alguma coisa, pode deixar seu comentário aí embaixo, que a gente vai discutindo pelo YouTube. Também queria avisar que na semana que vem, excepcionalmente por conta do carnaval, nós não teremos uma atualização do site com um artigo novo, correto? Então é isso, eu sou Valmour Córdoba, fisioterapeuta especialista em terapia intensiva. Esse é mais um vídeo de um artigo de atualização. Até o próximo. Fiquem com Deus.